Sério. Sério não termina em O. Sério termina também em ditongo crescente. Então eu vou acentuar. Está ali? Sério? Senhor, mas eu... Como é que eu vou saber, senhor? Para mim, eu poderia separar, eu poderia falar sério. E aí, senhor? Quando é ditongo, senhor, não é tudo junto? Sério? O senhor está todo confuso, professor. Então olha aqui, olha aqui. É verdade. Não é mentira. O que acontece? Acontece que na língua portuguesa, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como por exemplo, sério, que tem acento, que na pronúncia eu posso pronunciar o ditongo crescente como hiato. Pronunciá-lo como hiato. E quando eu pronuncio como hiato, como eu pronuncio como hiato, o que eu faço? Na verdade, eu separo. Sério. E aí, eu tenho isso aqui, última, penúltima, antepenúltima. Eu crio aquilo que a nova regra chamou de proparoxítona aparente. É mesmo, professor? É mesmo. Que a paroxítona terminada em ditongo crescente, Aquele ditongo crescente eu posso pronunciar como hiato, posso separar, criando uma proparoxítona aparente. Então, sério, beleza, a gente diz que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, que eu posso pronunciar aquele ditongo crescente como hiato, criando daí uma, vou colocar aqui, proparoxítona aparente. Proparoxítona aparente. Está aqui, ó. Aparente. Sor, eu acho que eu estou entendendo. Eu só não estou entendendo uma coisa, porque a ênfase está dando aí, sor. Ó, porque vem coisa importante aí. Por isso a ênfase. Todo mundo? Tá? Agora, olha aqui. Olha aqui o que vem às vezes. Eles vêm e perguntam pra nós assim, ó. As palavras média e espécie são palavras acentuadas devido à mesma regra. Qual é a minha resposta? Minha resposta é sim. Por quê? A palavra média e espécie são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O que acabamos de falar? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, eu posso também encará-las como proparoxítonas aparentes. A resposta aqui é sim. São palavras acentuadas devido à mesma regra. Não há problemas. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Ou proparoxítonas aparentes. Tá tranquilo? Então, façamos um acordo. Assim, ó. Em relação à regra de acentuação, nós diremos que a regra é a mesma para qualquer outra paroxítona. Seja terminada em R, terminada em L, terminada em I ou I, por exemplo. Terminada em U ou US, terminada em ON, enfim. A regra é a mesma. Então, se perguntarem pra mim, sei lá, caráter e fácil. São palavras acentuadas devido à mesma regra? Sim, são paroxítonas, tá? Agora, eu tenho uma diferenciação. Qual? As que terminam em ditongo crescente. Por quê? Quando uma paroxítona terminar em ditongo crescente, eu só posso afirmar que a regra é a mesma se eu tiver uma outra paroxítona terminada em ditongo crescente. Por quê? Porque somente uma outra paroxítona terminada em ditongo crescente poderá ser uma proparoxítona aparente. Lembra? Quando a paroxítona terminar em ditongo crescente, eu só digo que a regra é a mesma se for uma outra paroxítona terminada em ditongo crescente. Estamos conversados aqui? Sim. Tudo bem? Então, aqui, nós finalizamos as regras gerais. Regra 1, proparoxítona. Regra 2, paroxítona. Desculpa, oxítona. E regra 3, paroxítona. E depois, nas próximas videoaulas, nós vamos analisar as chamadas regras adicionais de acentuação gráfica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho